E a gente vai ouvir agora o craque do jogo com o Guilherme Pereira. Luiz, estou aqui com o Hugo, que foi eleito o craque do jogo. Hugo, o quanto foi difícil para vocês, jogadores, se concentrarem, se prepararem para esse jogo? Principalmente você, goleiro, titular, que tem uma responsabilidade maior diante de tudo o que aconteceu. Como foi? Bom, na verdade é que a gente desde o início está preparado para jogar, independente das situações. A gente sabe que temos grandes desfalques, grandes jogadores, mas a gente está mostrando que o Flamengo também faz craque. Que a gente também tem prata da casa, que dá conta do recado. E a gente veio totalmente concentrado para o jogo. E essa questão toda de vai ter jogo, não vai ter jogo, isso não cabe a nós. A nossa função é vir preparado para jogar, foi isso que a gente fez. Fizemos um grande jogo, não saímos com a vitória, que era o que a gente queria, mas fizemos um grande jogo. E agora é pensar para frente, porque o campeonato é longo. E a gente tem uma grande caminhada pela frente. Deu para perceber que você ficou bem emocionado ali na hora que o jogo terminou. Eu queria saber por quê. Esse jogo faz nove meses mais ou menos sem atuar pelo Flamengo, a última partida que eu fiz foi no Sub-20. Só que a diferença dessa última partida para essa é que meu pai, na última, estava na arquibancada me assistindo. E hoje eu não tenho mais ele, faz seis meses que eu perdi o meu pai, que foi o meu grande incentivador. Foi o cara que me deu tudo, ele, minha mãe, minha irmã, minha família, que sempre estiveram comigo. E hoje foi o meu primeiro jogo, a primeira vez que eu entrei em campo sem o meu pai. Ele não está aqui fisicamente, não pôde ver pela TV em casa, não pôde ter essa sensação. Mas eu creio que ele está lá em cima, está melhor que a gente. E eu sempre entrei em campo pensando neles, pensando na minha família, pensando em dar um futuro melhor para eles, pensando em crescer na vida por eles. E não vai ser diferente. Tenho minha mãe, tenho minha irmã e eu preciso cuidar delas. Tenho meus dois irmãos por parte de pai, que são mais velhos que eu. E essa vitória aqui não é só minha. Isso aqui não é só meu. Isso aqui é de tudo, tudo que tem em volta de mim, um trabalho que a gente tem no staff do Flamengo. Absurdo, que todo mundo dá, dá todo o suporte para a gente jogar. E eu sou novo, sou da base, tenho 12 anos de clube e tenho uma oportunidade dessa que eu não poderia deixar passar. Qual era o nome do teu pai? Qual era o nome do teu pai? O nome do meu pai era Jorge. E isso aqui é para ele, para minha mãe, para minha irmã, minha noiva, meus amigos, que sempre torceram por mim. E essa aqui é a resposta que eu dei para eles. A resposta tem que vir sempre dentro de campo. E é isso que eu fiz hoje. Assim você quebra a gente, Hugo. Aí quebra a gente. Seu Jorge certamente está melhor do que a gente, concordo com ele. Ele saiu aos prantes do jogo. E a gente costuma dizer, né, Paulo, as pessoas às vezes têm um conceito de que o jogador de futebol, tudo é fácil, a vida aconteceu fácil. E aqui nós temos dois caras que ralaram. Do estádio Allianz Parque, depois do empate, por um a um contra o Palmeiras. Boa noite, Jordi. A Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Em meio a todos os acontecimentos extracampo, como preparar o psicológico dos jogadores, principalmente dos garotos da base, para essa partida contra o Palmeiras? E como foi para você montar a escalação com tantos desfalques? Bom, boa tarde. Peço desculpas. Por não falar bem português ainda. Mas eu prometo que pronto vai ser. A escalação no Flamengo é fácil porque tem uma base muito boa. E desde o primeiro momento estão os jogadores com nós, em seguida que passou a partir do Covid. E temos feito para preparar o partido dois dias longos. E não foi complicado o tema psicológico porque os jogadores estavam prontos para jogar. porque o Flamengo tem uma base muito boa. E hoje foi demonstrado que os jogadores estavam preparados para jogar. O Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando choque. Jordi, como foram os momentos antes da entrada do time em campo com toda a confusão que aconteceu? Bem, nós estamos concentrados no hotel, prontos para jogar. E esperando só que pudéssemos vir ao campo e entrar no campo. O Flamengo tem sido um pouco mais largo do que o normal. Tivemos um pouco menos de tempo para fazer aquecimento. E tivemos que fazer aquecimento dentro. Mas os jogadores e o staff técnico e toda a gente do Flamengo estávamos prontos para treinar. O Guilherme da rádio Bangu FM. Devido a todas as circunstâncias, esse empate pode ser considerado uma vitória? Bom, o Flamengo sempre quer ganhar. Nós saímos ao campo para ganhar. E os três pontos são melhores que um. Bom, é um ponto que temos sacado. Mas a ideia era sacar os três pontos. Mas não pode ser. No próximo jogo vamos tentar os três mais. Muito obrigado. Essas foram as respostas do Jordi Guerreiro na coletiva de imprensa aqui no Alias Parque. Volto com vocês aí. É o Mershow. FlaTV é mais Flamengo para você. Legal.